Mas a preocupação existe caso essa estiagem, caso essa redução de chuvas persista. Novembro, infelizmente novembro e dezembro têm se mostrado com um padrão de chuvas muito abaixo do normal do clima para a época do ano. Isso já trouxe prejuízos para algumas lavouras de milho e tem causado preocupação, sim, para as lavouras de soja. Ainda é cedo para se falar em prejuízos irreversíveis, principalmente na soja, diferentemente do milho. Mas a preocupação existe caso essa estiagem, caso essa redução de chuvas persista, principalmente nos meses de janeiro e fevereiro. A soja também, dependendo do local, encontra dificuldade no estabelecimento, na formação inicial das lavouras. Esse estabelecimento da lavoura é importante, mas é uma planta que tem uma grande capacidade de recuperação. Então, se as chuvas regularizarem mais para o final do ano, meses de janeiro e fevereiro, que é quando tem o período crítico. A soja tem dois períodos críticos. Um deles é o estabelecimento das lavouras, mas eu diria que não é tão crítico assim quanto aquele período que ocorre lá, após a floração, início da formação de legumes e a fase de enchimento de grãos, que no caso da soja, isso vai se concentrar nos meses de janeiro, fevereiro e começo de março. Obrigado. 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 Obrigado.